Moradores de uma rua em Teoflotone estão com dificuldades para entrar e sair de casa. O motivo? Olha lá, toneladas de lama na porta dos imóveis. É brincadeira, não é desse? Segundo a população, a prefeitura realiza uma obra no local, mas o resultado ainda está longe de resolver o problema. Claro, jornalismo cidadão. Tá aqui, Fantone Pesso e Vitor Cui, pode balançar. Trator e caminhão a serviço da prefeitura limpam toneladas de lama acumuladas na rua Antenor Barbosa, que ficou intransitável após a chuva intensa no bairro São Cristóvão. Em todo o período chuvoso, os moradores da rua Antenor Barbosa passavam por esse problema. Toneladas de lama que desciam da rua 12 de outubro. A obra é a esperança de que isso acabe. Morador há 40 anos próximo ao barranco, a Alexa espera que a obra ofereça tranquilidade à família dele. O motorista fica preocupado em tempo de chuva quando deixa a família para viajar a trabalho. Tem pessoas aqui de 71 anos, tem pessoas na cadeira de rodas, tem crianças, entendeu, aqui de um ano de idade. E a locomoção da gente ficou complicada aqui na porta, de sair para descer aqui. Vocês viram a dificuldade para subir aí. E lá na frente já é uma demonstração do que está acontecendo aqui, da situação que nós estamos aqui. E fora o risco que nós corremos aqui de isso aí tudo desabar. Alexandro diz que o barranco começou a desmoronar e a enxurrada tem passado por baixo do paredão de pedras. O que acontece? A água está passando por baixo da rampa que eles fizeram, está entrando por baixo do gabião e está vazando lá na frente, entendeu? Já criou outra erosão, descalçou ali o gabião ali do outro lado, entendeu? A erosão, olha lá, a erosão que está causando ali novamente, entendeu? E aí trouxe a lona que eles colocaram lá em cima e calçaram ela com cimento. raso, trouxe ela, jogou dentro do caixote que eles fizeram para a contenção, veio rastando lá para fora e aí a água, ela abriu uma vala na parte de trás, que ela caiu de trás da casa lá, ela caiu aqui na frente, ali naquela, como vocês estão vendo, aquela mancha branca lá, e caiu aqui. Fomos três quedas de água ao mesmo tempo, entendeu? Enchendo aqui o corredor aqui com mais de 30 centímetros de terra na porta, de fora a fora. A Nicarci diz que a família tem dificuldades para entrar e sair de casa em tempos de chuva. Segundo ele, o acesso é somente a pé. Tínhamos um pouco de esperança, né, mas começou com o empenho total e depois não teve o resultado que a gente esperava. E aí está dando isso aí, né. Uma coisa que a gente tinha esperança de ficar boa, na realidade, acaba que está prejudicando, né. Porque a situação que está, a cratera que foi aberta, a rua como é que continua, então não tem como a gente falar diferente não, né. A situação da rua Antenor Barbosa é acompanhada pelo jornalismo da TV Leste há dois anos. A enxurrada que desce da rua 12 de outubro joga lama na parte baixa do bairro, causando muitos transtornos aos moradores. A obra iniciada há cinco meses é para evitar risco aos moradores do bairro. Nós temos a nota aqui, né, que a Prefeitura de Toflatone informa que a obra da rua Antenor Barbosa tem seis meses para ser concluída em quatro etapas. No início da terceira fase, foi verificada que a construção do sistema de escoamento de água pluvial precisava de ajustes para a maior vazão do volume de água que desce da parte alta do bairro São Cristóvão. Para evitar transtornos até a retomada da obra, foi instalado um sistema de escoamento de água pluvial para proteger o que já foi executado e também os imóveis dos vizinhos, né. A administração municipal ainda informa, por nota, que o novo projeto da escadaria foi feito e será executado todo o serviço, né, assim que as chuvas cessarem. cessarem, né. Vale ressaltar também que a quarta etapa é a pavimentação da via que será feita, é uma recuperação e pavimentação em alvenaria poliédrica nas vias afetadas pela erosão gerada pelas águas pluviais. Tudo isso é o que está na nota, para dizer aos moradores que a resposta da Prefeitura é essa aí. Então, mas tem mais seis meses de obra, né, Gerão? Ah, está na terceira etapa. Ah, entendi. A previsão é que ficasse pronta em seis meses, mas a chuva fez retardar um pouco, né. Junho, começou em julho, seria julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí deu um atraso por causa desse período chuvoso. E a gente está aqui do lado da população e entende também a colocação, né, da administração pública e, claro, continuamos pedindo aqui para que a solução venha para os moradores, né. Toda obra, a gente tem que pontuar isso, toda obra, ainda mais de infraestrutura, ela gera um transtorno inicial, né. Depois a gente sabe que vem benefício para a comunidade. A própria comunidade entende isso, né. É que quando vem lama, começa a entrar na casa da pessoa, risco de desabamento, aí vai ficando mais sério, aí preocupa realmente por isso. Então, nosso jornalismo está na rua aí, está do lado da população. Obrigado aí, Fantoni Peço e Vitor Cui.